Eu disse lá, sabe só que tu tens pelos na piroca, acho que vais mandar em mim. E eles, depois, o que aconteceu? Comecei a ser modelo. Vinhas de outra escolinha? Eu vinha da escola da porrada. Escola da vida? Eu vinha da escola da porrada. Mas eu também te disse. E não deixávamos, ninguém se esticava. Na minha equipa de júnior, já éramos nacional. Já éramos júnior nacional, contra o Porto, Boa Vista, Salgueiros, Penafiel, Pobre do Barzinho. E eles iam todos sair para o Roques. Tudo para o Roques, chegavam ao Balneário. Havia lá um que vinha do Abista, havia o outro que vinha do Porto. Logo na primeira semana, nós chegávamos lá assim, pesquinhos, sempre de coisas. Eu nem queria saber de futebol, eu só queria treinar. E chega lá um. Ah, este aqui nem o meu parroco, sei o quê. Eu olhei para eles assim. Estes-me a dar tanga por quê? Só porque cheiras a cigarro? Achas que és mais do que eu? Nem corres nada. Só porque veste do Porto. Se fosse tão bom, não vinhas para aqui, estavas no Porto. E o gajo logo. Ei, olá, quem és tu? Andámos logo à porrada dentro do Balneário, mano. E o gajo vinha com um estatuto, não é? Veio logo o seccionista. Ei, o que é que estás a fazer? Eu não sei o quê, eu sei o que mais quer dizer. Eu jogo aqui desde... Eu joguei no Boa Vista. Comecei no Boa Vista. Puxamos para o canal. Disse, toma, joga aqui desde miúdo. E agora chega este gajo aqui, que ainda por cima vai para a noite. E sai com ele. Eu tenho este gajo que tem 17 anos, já sai à noite. E vem me dizer a mim que eu não saio à noite, que sou o menino, que sou isto. E o que é que eu faço o quê? O que é que eu fico a olhar para ele? E eu nisso. Eu já era anti-futebol, porque eu via que o futebol era tão viciado. As pessoas... Aliás, o que me salvou foi ser o modelo. Porque eu, na altura, era só, olha-lhe para aqui, dá-se para ali. Tipo, não sabia dizer nada, a não ser logo conflito. Tipo, eu era central, eu era o número 4. Bro, nunca fui expulso. E mandei dois ou três gajos para o hospital, durante uma época. Mandava dois, três para o hospital. Houve um gajo que mandou uma vez uma cotolada na cabeça. A corra mandou uma cotolada na cabeça. E não preciso dizer sem querer se foi de propósito. E eu, via mano, foda-se, caralho. E para o gajo, o gajo olhou para mim, cuspiu assim para o chão. E eu, fizeste propósito. E isto foi no campo dos gajos. No campo dos gajos. E há uma bola que vamos dois a correr. E olha assim para o pé dele, empurrei assim. E o gajo saltou o muro para o outro lado. Apareceu um paneu. Levantou-se a ambulância, hospital com amnésia. Tive que ir pedir desculpa aos pais dele. Porque também foi uma situação. A melhor coisa que o futebol te dá. Ele veio me bater. Mandou-me uma cotolada, bateu-me no jogo. E eu, achas que eu estava... Nós não costumamos até sair no jornal. Houve um gajo que bateu no marmão. O marmão cai assim com ele. O ar-te vem para dar amarelo. Ou talvez vermelho ao marmão. E nunca mais esqueço disto, mano. Não é como se fosse ontem. O marmão está-se a levantar assim, campo pelado, não é? Está-se assim a levantar. O outro levanta-se. E nós éramos juvenis a jogar a prova extra dos juniors. Ou seja, já estávamos a jogar contra séniores. E nós tínhamos uma equipa que jogava muito futebol. Aliás, meus amigos dois, que jogávamos futebol. Jogávamos muito futebol. Por isso é que depois jogámos nacional de juniors. E eu ia para a Inglaterra. Eu já estava a falar com o meu pai. E íamos para a Inglaterra. E o meu irmão cai com ele. Tudo bem, ele entrelaçou-se. O outro levanta-se. E ele está assim. E o outro levanta-se. Ponta pé na cabeça, bro. Eu o vejo aqui logo com os olhos em lágrimas. Vou a correr. Espetelho-me ponta pé no peito. Vêm os adeptos. Foi uns para aqui, dois para ali. Levo deste, levo daquele. Levo com um guarda-chuva. Levo com um gajo que me calcou. Atirar-nos para dentro do balneário. Com a polícia a fechar a porta do balneário. Eles a destruírem o balneário deles. E nós lá dentro todos a chorar. A pensar que íamos morrer. Então estamos no campo adversário. Ele vai com pedras. Eles a querer partir o balneário deles. Tipo, a destruir os vidros por cima, para baixo. Veio polícia, GNR, para nos tirar para o autocarro. Quiseram-nos partir no autocarro. O miúdo que eu bati. Que eu lhe mandei o ponta pé. Estás a ver? Eu fraturei-lhe o externo. Ele ficou três meses no hospital com um externo fraturado. Porquê? Porque eu fiquei cego. Eu vi ele a bater no marmão. Para mim deixou de ser futebol. Tu não queres o marmão-te a se levantar. E outro dá-lhe o ponta pé na cabeça. Que até hoje ele não tem lá a marca na cabeça. O melhor que o futebol tem é o balneário. É aquilo que tu vives no balneário. A brincadeira, a palhaçada, os estágios. Isso é o melhor que o futebol te dá. O que tu vives ali. Mas essa cena da noite e tudo isso. Eu nunca fui de acordo. Nunca fui de acordo com a cena da noite. Depois tens o reverso a medalha ou és equilibrado ou não és. É só isto. Hoje em dia, eu diria-te que 95% são equilibrados. Obrigado. Obrigado. O que é isso?